e fala pessoal tudo bom o teu pai tá bom eu sei que eu tô devendo para vocês desde a semana passada o vídeo falando tudo sobre a série 26 do Forza Horas 5 Dia de los Muertos estou ainda pesquisando reunido informações e apareceu também muita notícia de última hora do Forza Motorsport então não consegui terminar de gravar esse vídeo ainda vou tentar trazer o vídeo tudo sobre a série 26 amanhã sábado então não perca amanhã fica ligadinho aqui no canal que eu vou trazer tudo sobre a série 26 e claro que a gente já sabe qual é o carro mais votado do Forza ainda tirando o atraso da semana passada quero comentar com vocês sobre algumas postagens do Forza Horas em espanhol no Twitter só a conta do Forza Horas em espanhol que publicou o que eu vou mostrar aqui e eu achei muito sugestivo muito curioso coincidência demais lembrando que a série 26 do Forza Horas 5 Dia de Despertos chega dia 12 de outubro quinta-feira feriado e o Forza Monfle ou Forza Let's Go deve acontecer entre os dias 5 e 10 acredito eu que deve ser dia 5 a não ser que dia 5 aconteça o Forza Monfle especial de lançamento do Forza Motorsport porque dia 5 de outubro é o dia de lançamento para para quem tem o acesso antecipado inclusive a gente vai fazer Live aqui no dia 5 que eu vou comprar se Deus quiser vou conseguir comprar o pacote complemento Supremo para poder jogar dia 5 e vamos sortear aqui no canal dois pacotes complemento Supremo do novo Forza Motorsport então o Forza Monfle talvez seja exclusivo para o novo Forza Motorsport entre os dias 5 e 10 acredito eu que dia 5 podemos ter então Forza Let's Go ou falando sobre o dia dos mortos dia 6 ou dia 9 de outubro é claro que independente do dia eu vou transmitir ao vivo para vocês como vocês já estão acostumados para saber de tudo em primeira mão se você não é inscrito no canal vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives inclusive para você poder participar do sorteio dos pacotes de e complemento Supremo como tema da série 26 do Forza Ordem 5 Dia de los Muertos não tem nada a ver com táxi eu decidi separar em dois vídeos o vídeo da série 26 eu vou focar na série 26 esse daqui eu vou falar sobre os táxis dia 15 de setembro por faz tempo né foi da semana passada pois é eu tô atrasado muito pra caramba dia 15 de setembro é o dia da independência mexicana assim como para nós brasileiros é 7 de setembro no México é 15 de setembro e no dia 15 o perfil Forza Horizon em espanhol publicou duas fotos muito sugestivas que foram logo depois do Forza Let's Go no primeiro dizia o seguinte além de comer de pozole não sei o que que é isso o que você vai comer hoje Viva Américo e aqui na foto tem um Fusca táxi porém não é o Fusca táxi do jogo é um Fusca off-road com pintura de táxi é importante salientar isso porque na outra imagem que eu vou mostrar para vocês também tem essa diferenciação esse Fusca tá parado numa praia e tem aqui alguma lanchonete algum barzinho que vende várias comidas mas vamos focar no táxi Fusca táxi foi o carro mais famoso os taxistas do México durante décadas em outra postagem com duas picapes uma Colorado e uma Ram eles escreveram não fique sem luz nesta noite nacional estarei de olho nos medidores então não quero ver nada de estranho hein e ambas as picapes estão com pintura deve ser da companhia de eletricidade lá do México a CFE o mais interessante no entanto é a terceira postagem também do dia 15 e tem uma foto em Guanajuato como vocês podem ver e o texto diz o seguinte nesse dia patriótico não deixe de pegar um táxi do Festival Horizon você chegará lá rapidamente porque que eles estão focando no táxi não sei aqui na foto a gente tem o Fusca com pintura de táxi mas também não é o Fusca táxi bote que a gente tem no jogo não é o bote e a gente tem o Nissan Sentra com a pintura do táxi da cidade do México isso seria uma dica de uma história sobre os táxis do México não sei aproveitaram o dia patriótico dia da Independência mostraram três táxis para a gente tentar adivinhar o que seria isso uma possível história dos táxis antes que você venha me dizer que o Forza Horizon em espanhol não é a conta principal do Forza Horizon a gente deve lembrar alguns meses atrás antes do Forza Malfoy que mostrou tudo sobre a série 21 do Forza Horizon 5 que foi Explore Horizon que a gente recebeu novidade no modo foto o importante não é o modo foto não mas essa conta do Forza Horizon em espanhol fez uma publicação no dia 18 de maio ela colocou uma publicação que tava escrito Iran 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 no Serraja Mitroquita essa informação vale milhões e na época eu fui pesquisar e eu achei um clipe de música onde mostra uma Chevrolet C10 e a gente sabe que a gente recebeu a Chevrolet C10 na série 21 Explore Horizon então por isso que eu acho que tem alguma coisa aqui nessa história dos táxis embora nada esteja dizendo que é uma história mas que tem alguma coisa que tem está relacionado ao Nissan Tsuru não sei está relacionado a uma história de táxis também não sei eu já havia comentado várias vezes com vocês desde que o Nissan Tsuru saiu de linha 2017 o carro mais vendido no México é o Nissan Versa e é o carro mais vendido para os taxistas também o carro queridinho dos taxistas a gente não tem Nissan Versa no jogo mas colocar essa pintura de táxi no Nissan Sentra quem não tem cão caça com gato a página Forza Horizon espanhol não poderia pegar o Nissan Versa para colocar a pintura de táxi então ela pegou o Nissan Sentra é o sedã logo acima do Versa isso significa que o Nissan Versa vai chegar ao jogo estou lhe respondendo não sei isso significa que a gente vai receber a versão de táxi do Fusca e do Nissan Sentra não sei provavelmente a gente só vai descobrir isso no Forza Monfli ou no Forza Let's Go mas fica aqui registrado eles podem estar querendo fazer apenas uma brincadeira em relação ao Nissan Tsuru que foi o carro mais vendido no México durante muitos anos e ainda é muito usado pelos taxistas ele foi o carro mais usado pelos taxistas durante muitos anos ainda é muito utilizado pelos taxistas embora hoje o Nissan Versa tenha muito mais será que tudo isso foi só para falar sobre o Nissan Tsuru sem falar sobre Nissan Tsuru pode ser também mas eu ainda acho que tem alguma coisa além disso principalmente por causa da provocação que eles fizeram com a Chevrolet C10 alguns meses atrás infelizmente tudo que eu tenho sobre esse assunto é isso se aparecer alguma novidade obviamente trarei para vocês e com essa teve decepção que a gente não sabe ainda o que isso quer dizer eu encerro esse vídeo de vocês por aqui não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa o Sininho para não perder notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal beleza lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo é por lá que a gente joga é por lá que a gente grava e também os links dos nossos dois grupos de Forças Horórias no Facebook estão na descrição do vídeo valeu galera então eu fui um e aí e aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.